Vamos mostrar como é que está o cenário da região, o número está muito crescente, estou ficando até preocupado. Olha só gente, já são 13.326 casos positivos em 194 cidades da região. Na próxima tela eu te mostro então, olha, Rio Preto com 3.368, Aracatuba hoje fatalmente passará dos mil casos, né? Afinal, a confirmação é feita ali às 4 da tarde, por enquanto 976 casos, Prudente com 873, Catanduva com 677 e Votu com 614 casos positivos de Covid-19.